Olá Tropa da Pintura Automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal, para quem não me conhece, muito prazer Wilson Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva um canal onde a gente mostra o nosso dia a dia na oficina da Tropa da Pintura Automotiva que fica localizada em Palhoça, Santa Catarina e consequentemente acaba saindo algumas dicas para vocês no vídeo de hoje a gente tem esse palho que eu vou pintar os dois para-choques mas o foco vai ser nesse paralama tem esse detalhe para fazer no paralama e aí, o que vocês acham? fazendo dessa forma aí, aplicando tinta localizado e invernizando o paralama todo a gente pode considerar um retoque ou um retoque é aquele quando a gente usa o thinner de retoque para finalizar o serviço e fundir o verniz antigo com o verniz novo deixem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês tropa, o que é que é um retoque para vocês? retoque é aquele serviço que a gente faz e usa o thinner para retoque porque tem muita gente que acaba associando o nome a isso, né? thinner de retoque então o retoque é aquele que eu uso sempre o thinner de retoque na verdade vocês podem pensar como vocês quiserem, né? eu estou falando aqui a forma que a gente trata um retoque aqui na oficina na oficina a gente trata um retoque com tudo aquilo que a gente vai difuminar igual o paralama a gente vai aplicar verniz no paralama todo mas a gente vai tirar a difuminação porque foi o que a gente combinou com o cliente o paralama estava aqui defeito que ele tinha estava aqui na verdade o paralama ainda está aqui, né? mas o defeito que ele tinha estava aqui eu falei com o cliente quer espintar o paralama todo ou quer fazer um retoque o cliente me pediu um retoque então eu tirei apenas o defeito daqui e vou invernizar o paralama todo já que eu vou difuminar eu acabo contando como retoque retoque para a gente aqui não é aquele que a gente vai usar o thinner de retoque o retoque para a gente aqui é tudo aquilo que a gente combina com o cliente e a gente faz difuminação quando a gente não aplica tinta na peça toda apesar de aplicar verniz então dentro da cabine a gente tem aí o retoque a gente tem a pintura a gente tem o alongamento que se a gente parar para analisar da forma que eu estou falando é tratado como um retoque também eu vou pintar essa porta vou retocar essa para a cor ficar 100% e vou aplicar verniz na peça toda agora eu vou para a terceira e última demão eu mostrei duas demãos bem rapidinho e a gente vai falar sobre valores aonde que normalmente eu uso o thinner para retoque mesmo só aplicar aqui a terceira e última demão a gente volta a conversar agora que vocês já sabem que retoque para a gente a gente trata aqui como tudo aquilo que é feito de difuminação que não é tirado todos os defeitos da peça independente se vai verniz na peça ou não aplicar um pouquinho de tinta na extremidade do teto e vernizar ele todo para nós é um retoque mas o que é mais caro? o cliente vai pagar mais caro no que? num retoque? ou numa pintura de uma peça por inteiro, completo? tropa, é óbvio né que vai ser pago mais caro normalmente numa peça por inteiro do que fizer um retoque independente se a gente fez a aplicação de verniz nele todo ou não mas não é 100% dependendo da dificuldade do retoque o cliente acaba pagando por exemplo mais caro no retoque do que na pintura da peça por inteiro dependendo da dificuldade dependendo do carro que é não é porque é um carro mais caro mas sim por manter uma originalidade principalmente em para-choque também tem a questão de não desmontar a peça e acabar perdendo um tempinho legal ali no isolamento ou perdendo um tempinho desmontando a peça para fazer o retoque isso tudo tem que ser cobrado mas vamos dizer aí que 95% das vezes vai ser mais caro pintar uma peça por inteiro principalmente se não for para-choque para-choque eu não faço alongamento já se for peça do carro a gente cobra também pelo alongamento só um preço para cobrir os nossos custos tá e quando que eu faço realmente um retoque normalmente eu faço um retoque quando por exemplo eu vou um exemplo bem claro aqui né pintar esse paralama aqui um detalhe que pegou nessa extremidade nessa extremidade da coluna aí eu mato um retoque aqui porque ele é um lugar bem curto e não faz sentido eu envernizar toda a coluna com um lateral certo ou então quando eu vou pintar um capô para-choque alongar os paralamas a beirada do capô é muito próximo da coluna eu alongo a coluna também fazendo um retoque aqui eu procuro usar o retoque retoque tinder para retoque em lugares estratégicos em lugares curtos em lugares onde a probabilidade de abrir o retoque é bem pequena porque se eu fizer um retoque aqui vamos que daqui um tempo tenha que fazer um polimento a pessoa vai pulir não vai saber que tem um retoque ali acaba agredindo acaba abrindo e ele vai acabar xingando nós né olha que pintor porco por causa de dois palmos ele não envernizou a peça toda por conta do verniz que sobrou que jogou fora poderia ter envernizado a peça toda já aqui ó é bem difícil né em lugares curtos assim é bem difícil mesmo fazendo o polimento acabar abrindo e se abrir acaba se tornando fácil de fechar novamente então agora que vocês já sabem como que a gente trata um retoque aqui na oficina deixem aqui nos comentários se a forma que a gente faz é legal se não é se vocês fazem de uma forma diferente se vocês tratam retoque só quando realmente é usado tiner de retoque ou se vocês tratam como retoque a mesma coisa que a gente fez no paralama aqui três limões de tinta vamos para duas de verniz agora as 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.